O ex-deputado federal Daniel Silveira, citado pelo senador Marcos Duval na denúncia, foi preso um dia depois de ficar sem mandato. A ordem de prisão foi do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. E de acordo com Moraes, o ex-deputado descumpriu centenas de vezes as medidas cautelares impostas na ação em que foi condenado pelo STF. A prisão aconteceu um dia após Daniel Silveira perder o foro privilegiado com o fim do mandato de deputado federal. Na casa dele, em Petrópolis, na região serrana do Rio, foram apreendidos o passaporte e 270 mil reais em dinheiro. O advogado do ex-parlamentar disse que ele temia ter as contas bloqueadas. Integralmente esse valor estava na casa dele, com medo de qualquer medida pudesse acontecer com ele, para que ele tivesse alguma reserva para isso, e está preocupado muito com a reputação dele. O ex-deputado estava em prisão domiciliar, mas voltou para o regime fechado porque, novamente, deixou de cumprir essas medidas cautelares impostas pela justiça. Daniel Silveira desrespeitou o uso da tornozeleira eletrônica por 30 vezes. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes destacou que os atos de Silveira revelam seu completo desprezo pelo Poder Judiciário. O ministro considerou que está largamente demonstrada, diante das repetidas violações, a inadequação das medidas cautelares do investigado, o que indica a necessidade de reestabelecimento da prisão. Moraes afirmou que Silveira danificou a tornozeleira eletrônica e manteve os ataques ao Supremo Tribunal Federal e contra o Tribunal Superior Eleitoral, colocando em dúvida o sistema de votação. O ex-deputado também violou a proibição de participar de eventos públicos, manter contato com investigados, conceder entrevistas e usar as redes sociais. Daniel Silveira foi levado para a sede da Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e depois para o IML, onde passou por exames de corpo de delito, antes de ser enviado ao sistema prisional. Não é a primeira vez que Daniel Silveira vai parar na cadeia. Em 2021, ele foi preso por divulgar ofensas na internet aos ministros do Supremo Tribunal Federal. No ano passado, foi condenado a oito anos e nove meses de prisão, mas recebeu o indulto do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo entendeu que o indulto não se estendia às medidas cautelares.